Ministra, fala um pouquinho dessa exposição que marca os 10 anos do Bolsa Família, né? E a gente viu aqui que são 5 mulheres homenageadas. É, nessas 5 mulheres estão representando os nossos 14 milhões de famílias. Vocês sabem que a maior parte dos beneficiários das chefes de família é que recebe o Bolsa Família, 93%. As mulheres recebem e têm feito jus ao que a gente já dizia, né? Que são elas que garantem que esse recurso vá para alimentação, para saúde, para vestimenta, para calçado, para os meninos, né? Para os seus filhos. E todos os dados que nós temos do Bolsa Família mostram, agora olhando para trás, né? Há 10 anos nós temos pesquisa estatística e evidências científicas que mostram que o Bolsa Família mudou a vida dessa população. Nós conseguimos reduzir a mortalidade infantil, conseguimos garantir as crianças em sala de aula e conseguimos melhorar a vida de todos. Então, acho que a exposição, ela mostra, de um lado, a voz desses beneficiários, porque nós temos as cartas, né? Que são recebidas pelo MDS, a população nos escreve não só para agradecer, mas para falar dos seus problemas, para reclamar. Então, nós colocamos as cartas como uma referência forte nesses 10 anos. E temos as fotos e as imagens dessas cinco famílias, né? São cinco mulheres, mas são cinco famílias, contando um pouco para a gente como a gente tem mudado o Brasil. Fala um pouquinho, então, o visitante, quem vier conhecer a exposição, o que ele vai ver? Ele vai ver, primeiro, uma instalação com as fotos, vai ver um vídeo mostrando a interpretação de alguns artistas, lendo trechos das cartas e vai ver uma exposição de fotos, de cinco fotógrafos, que são fotos belíssimas, retratando essas famílias nas suas casas. São cinco situações diferentes de diferentes regiões do Brasil. Mostram mulheres em centros urbanos, mulheres na floresta, mulher no semiárido, mulheres que estão produzindo, que estão trabalhando, que fizeram qualificação profissional, que estão construindo, mulheres muito fortes, que é a cara da mulher brasileira, que tem transformado a nossa vida. Muito obrigada.